Muita gente vê eu utilizando esses comandos aí nos vídeos e fala Pô Diego, que comando é esse que tu tá usando no Git que eu executo aqui e não funciona? Então agora eu liberei todos os comandos do Git aí que eu tô utilizando. Fala Dev, hoje eu vou te mostrar alguns comandos, na verdade alguns aliás que eu configurei que são comandos que eu mesmo configurei dentro do Git que salvam a minha vida durante o dia ali que eu tô desenvolvendo que eu preciso voltar aí e saber o que eu tô fazendo. Então o Git que é um sistema de controle de versão, basicamente o mais utilizado hoje em dia acho que não tem nenhum outro que seja tão utilizado que nem o Git e também meio que um requisito básico pra quem tá começando na programação. Então o Git, acho que ninguém consegue mais hoje criar nenhum tipo de aplicação sem utilizar algum sistema de controle de versão, a não ser que a pessoa fica criando que nem aqueles, quando tu vai entregar um trabalho da escola assim, tipo dessa vez é o final, projeto final 2, projeto final agora vai, projeto final dessa vez vai então o Git, ele salva a vida, a nossa vida nesses quesitos. Mas claro que a gente já tem vídeo no canal falando sobre Git, GitHub e claro que você já pode aprender através desses vídeos. Hoje eu quero te mostrar alguns dos aliás que eu configurei, né, aqui dentro do meu ambiente de desenvolvimento, pra fazer algumas atividades de forma mais automática que às vezes elas não são descritas dentro do Git de uma maneira tão prática, vamos se dizer assim. Então bora lá pro código, o que que eu vou fazer? Eu vou começar criando um repositório Git aqui só pra gente começar a ter algum controle de versão, então vou criar uma pasta aqui, vou chamar ela, sei lá, de projeto git, vou entrar nela e git init, claro, pra gente inicializar o nosso repositório. Só pra gente não ter um repositório sem nada, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui esse meu projeto no VS Code, beleza? Deixa eu até dar um zoom nele aqui. Vou começar criando um arquivo aqui, vamos supor que seja um projeto, sei lá, em JavaScript. Então eu vou criar um index.js aqui, a gente vai ter aqui um import, express, from, express, const app igual express, app.list, sei lá, qualquer coisa, eu tô colocando qualquer código aqui só pra gente ter realmente um controle de versão sendo feito, beleza? Eu vou adicionar esse arquivo que eu criei aqui e vou dar um commit nele, então cria o do app, simples assim. Agora eu vou botar aqui uma rota, só pra gente ter o mínimo de configurações aqui dentro. Beleza? E aqui dentro eu vou criar um novo commit, e aí já tá bom. Então, cria rota principal, beleza? E agora a gente vai partir, eu tenho a minha colinha aqui do lado, mas a gente vai partir comando por comando, na verdade são aliases que eu utilizo aqui dentro que eu vou ensinar também você a configurar. Então, o primeiro aliases que eu crio, eu vou deixar um gist aqui embaixo na descrição desse vídeo com todos os aliases, beleza? Então é só copiar e colar dentro do seu git config, eu vou mostrar como você faz isso daqui a pouquinho. Então, o primeiro é o git ci. Esse git ci é a mesma coisa que o git commit. Basicamente, ele não ajuda muito, na verdade, é só um aliases pro comando ficar menor. Pra questão do commit, ele não ajuda tanto porque commit também não é uma palavra muito grande, mas eu utilizo ele bastante, beleza? Próximo item é o git check-out. Então, hoje a gente basicamente utiliza o git check-out pra navegar entre as árvores do git, né? Então, a gente tem branches e tudo mais. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui dentro de um branch dentro da minha aplicação, vamos criar aqui um branch, git branch, vou chamar de feature barra routes. Vamos supor que eu estivesse criando as rotas da minha aplicação. E aí, eu usaria o git check-out pra entrar dentro desse branch, beleza? Feature barra routes. Porém, eu configurei aqui como git co. E aí, eu só utilizo isso aqui e eu já tô dentro do branch de rotas, beleza? Outro, agora já anexando, que eu tenho aqui dentro também, é o git cm. Pra eu voltar pro branch master de uma forma muito rápida. Então, é um git check-out master, porque eu uso muito esse comando. Então, esses aliases me ajudam na parte de produtividade, escrever de uma forma mais rápida. O próximo aqui também, dentro da parte de check-out, na parte de criação de branch, vocês viram ali que antes eu rodei o comando git branch, o nome do branch que eu quero criar. E depois, eu rodei um git check-out pra entrar. Mas, eu tenho um aliase que se chama git cb, beleza? Que eu posso executar, por exemplo, feature barra login. Por exemplo, se eu estivesse criando o login da nossa aplicação, o que ele vai fazer? Ele vai criar um branch e já vai dar o check-out. Olha lá. Então, agora eu já tô dentro do branch feature login. Então, ele fez dois comandos meio que um só, ali de uma forma muito mais rápida. Vamos lá. Próximo comando que a gente tem aqui é o git st. Então, todo mundo sabe que no git a gente tem o git status. Pra ele mostrar o status aqui dentro da nossa working tree, né? Que é os arquivos que a gente tá modificando. Então, por exemplo, se o meu index aqui eu tivesse modificado isso aqui, né? Tirei um ponto e vírgula. E criasse também um novo arquivo dentro da nossa aplicação. Então, routes.js, vamos dizer assim. E eu desse um git status, ele mostra tudo isso aqui de informação. Então, ele mostra as mudanças que estão staged, que vão ser adicionadas no commit. E os arquivos que não são nem traqueados pelo Google ainda. Porém, eu criei um alias chamado git st. Esse git st, tá vendo que ele mostra de uma maneira muito mais sucinta as informações do momento da nossa aplicação, da working tree. Então, ele fala o branch que eu tô trabalhando. Ele fala os arquivos que estão modificados com um M na frente ou com um D vermelho, caso eles sejam deletados. E os arquivos que não são traqueados pelo Google com um ponto de derroga... Pelo Google, nossa, nada a ver. Pelo git com um ponto de derrogação na frente. Então, esse ponto de derrogação indica que o arquivo nunca foi adicionado na nossa linha do tempo. Então, olha só que a gente tem uma maneira muito mais sucinta, beleza? Claro que esse comando, ele tem... Basicamente, ele é a mesma coisa que dá git status menos sb, beleza? Pode ver que o resultado é o mesmo. Vamos lá, na mesma pegada... Deixa eu adicionar isso aqui. Então, eu vou dar um git add, git commit, adiciona rotas, beleza? Aí, todo mundo sabe também que a gente tem um comando chamado git show, que a gente consegue mostrar informações. Informações, por exemplo, eu dou um git log, pego o hash do meu commit, de algum commit que eu dei, e eu dou um git show e mostro os dados. E a gente pode ver que esse git show, ele mostra também de uma maneira bem... Vamos dizer assim... Cara, muito conteúdo, às vezes, e não mostra todas as informações que a gente quer. E aí, eu coloquei... Eu criei um novo comando chamado git sf, para ele mostrar apenas quais arquivos foram modificados por um commit. Então, eu dou um git sf, coloco o hash do meu commit, dou um enter, e basicamente, ele fala que nesse commit aqui, adicionar rotas, ele mexeu nos arquivos index.js e no arquivo routes.js. Isso aqui, basicamente, git sf vem de git show files, né? Então, esse comando é a mesma coisa que git show name only, beleza? E passar o hash do arquivo. Isso, basicamente, porque geralmente, quando eu quero descobrir quando que um arquivo foi modificado, se ele foi modificado no arquivo, eu não quero saber o que foi modificado. Eu quero saber se aquele arquivo foi modificado. Então, eu utilizo esse comando. E agora, a gente vai começar a entrar por uns comandos um pouquinho mais trabalhados, vamos dizer assim. Até agora, foi uns alias ali, só para diminuir a quantidade de coisa que a gente digita. Então, bora lá. Agora, eu tenho aqui o git log, né? O git log, todo mundo conhece, que ele mostra o log da nossa árvore de commits. Então, eu criei um alias chamado git lg. Esse git lg, ele mostra a nossa árvore de commits de uma forma muito mais fácil de entender. Então, ali a gente tem uma versão minificada do hash do commit, que também pode ser utilizada para dar git checkout, git show. Então, se eu pego isso aqui, por exemplo, e dou um git sf e boto aquilo ali, também funciona, beleza? Então, aqui no git log, eu tenho uma versão bem mais reduzida do log do nosso repositório do git. Então, eu tenho quando que o comando foi feito, quem que executou aquele commit e a descrição do commit, beleza? Aqui é só o título, lembrando, né? A descrição completa, ela não é exibida aqui. Se eu tiver um commit com muita descrição, o git log mesmo, ele mostra toda a descrição. Acaba ficando bem impossível da gente ver isso pelo terminal. E aí, o git lg, ele mostra só o título, fica muito mais fácil da gente conseguir visualizar isso. Bora lá! O git log, eu não vou mostrar qual que é o comando, mas basicamente, deixa eu copiar aqui. Ele é tudo isso aqui, ó. git log pretty format e por aí vai. Mas eu vou deixar isso aqui na descrição, dentro de um gist, você vai conseguir copiar, e depois eu mostro aonde que você consegue configurar esses comandos aqui. Então, agora a gente tem mais um comando, que eu acho, cara, esse comando é sensacional, mas para a gente conseguir testar esse comando, eu vou precisar criar um repositório no GitHub. Então, vamos lá! Eu vou começar criando aqui um novo repositório, eu vou chamar ele de YouTube Git, sei lá, YouTube Test, eu já tinha um YouTube Git. Eu vou botar aqui como private, beleza? Vou selecionar a URL aqui para enviá-la para dentro. Eu vou voltar para o meu branch master, tranquilo? No branch master aqui, eu posso dar um merge naquele feature login que a gente tinha criado, só para ele ficar com alguns arquivos ali dentro. Show de bola! E agora eu vou setar aquela minha URL lá dentro. Então, eu vou dar aqui um git remote add origin e eu vou colocar o nosso YouTube Test. Show de bola! Então, agora a gente vai executar esse comando. Perfeito! E eu vou dar um git push origin master e eu vou passar o "-u", aqui, né? O "-u", basicamente, vai setar o nosso origin como sendo o upstream, que é como se fosse o default, qual que é o remote default que a gente vai jogar o nosso código. Beleza! Agora que está aqui no Google Chrome, posso ver lá o nosso repositório, já está lá dentro. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo pelo GitHub, simulando que é um outro dev trabalhando na aplicação, como se o outro dev tivesse adicionado um commit e esse commit não vai estar aqui no meu projeto. Então, eu vou criar um readme aqui, por exemplo. Pode ser assim mesmo. Vou dar um commit new file. Beleza! E agora, concorda comigo que esse readme, ele não existe ainda aqui no nosso repositório. E aí, tem um comando que se chama git incoming. Esse git incoming, basicamente, ele vai lá no GitHub e me retorna todos os commits que eu ainda não tenho no meu projeto. Então, aqui ele falou, ó, tem um novo commit feito pelo Diego Fernandes dentro do branch master. O nome dele é create readme e ele foi feito 11 segundos atrás. Esse git incoming, então, basicamente, ele diz, cara, quais são todos os commits que tem lá no teu upstream que não tem ainda dentro do teu projeto. E, claro, como a gente tem o incoming, a gente tem também o outgoing. Quais são os commits que foram feitos no seu projeto que ainda não estão lá dentro. Então, por exemplo, se aqui eu der um git pull, puxar o nosso readme, fazer uma alteração no readme aqui. Por exemplo, teste. Vou salvar isso aqui. Adiciono o meu readme como um novo commit. Então, modifica readme. Beleza? E agora eu dou um git outgoing. Ele vai falar todos os commits que eu tenho no meu projeto que ainda não estão lá dentro do GitHub e dentro do upstream. E, no caso, está aqui o modifica readme. Beleza? Então, mais um comando massa que eu estou utilizando aqui. Eu não vou colar, porque aqui, ó, como tem na minha colinha aqui, são comandos bem longos, mas eu vou deixar com certeza para você copiar. E agora entram três comandos que me ajudam muito no dia a dia no desenvolvimento de uma maneira geral para desfazer, principalmente, as coisas dentro do git. Então, vamos lá. O primeiro deles é o unstage. O unstage é o mais simples. Vamos supor que você fez uma alteração aqui, por exemplo, no index. Eu troquei isso aqui para hello rocket city. A partir do momento que eu adicionei, que eu modifiquei esse arquivo, ele ainda está numa área chamada unstaged. Ou seja, essa área unstaged quer dizer que esse arquivo não vai para o próximo commit. Se eu escrever git commit aqui, esse arquivo não vai no commit. A menos que eu dou um git add nele, né? Um git add ponto. Nesse momento aqui, ele está na staging area. A staging area é tudo aquilo que vai para o próximo commit. E se eu quiser tirar ele da staging area, voltar ele para aquela área que não vai para o commit, eu posso executar o git unstage. E eu rodo index.js, que é o nome do arquivo. Se eu der um git status de novo, eu vejo que ele voltou para aquela área que ele não vai entrar no commit. Isso aqui é muito legal, porque às vezes a gente roda um git add ponto lá, querendo adicionar todos os arquivos no commit, e sem querer a gente adicionou um arquivo que não deveria entrar naquele commit, deveria entrar em outro. Então, isso aqui ajuda bastante. Isso aqui é a mesma coisa que a gente executar, vou adicionar aqui o index, a mesma coisa que executar git reset head, beleza? Traço, traço e o nome do arquivo. Então, é a mesma coisa. Já rodou certinho, beleza? Então, é basicamente um alias para facilitar esse processo. E agora a gente tem um outro comando aqui, que é o git undo, que é basicamente para eu desfazer uma alteração no arquivo. Então, por exemplo, o index, eu troquei aqui para hello rocket city. Se eu quiser desfazer isso e voltar para como ele estava no começo do commit, é só git undo index.js, ele vai desfazer e voltou para hello world, beleza? Isso aqui seria a mesma coisa que git checkout menos menos e o nome do arquivo. Claro, pô, ah Diego, tu não está economizando muitas linhas de código, mas cara, fica de uma maneira muito mais fácil, né? Git undo, git unstage, é mais intuitivo o que o comando quer fazer. E agora o último, mas não menos importante, git rollback. O que o git rollback faz? Desfazer o último commit, porém manter os arquivos. Isso é a coisa, uma das coisas, os comandos que eu mais utilizo. Então, por exemplo, qual foi o nosso último commit que a gente fez aí? O modifica readme. Então, a gente criou, colocou esse teste aqui. Vamos supor que eu quero voltar, desfazer esse commit. Eu só rodo git rollback e ele vai desfazer o último commit. Então, não está mais aqui o modifica readme, beleza? E ele já deixou o arquivo aqui dentro da nossa unstaged area, beleza? Então, a gente consegue só dar um git commit, alterar esse arquivo, por exemplo, sei lá, esqueci de botar um teste, olá, aqui eu queria botar uma coisa a mais, então eu dou um git add de novo, dou um git commit, e aí sim modifica readme. Poderia dar uma mande, claro, mas aqui foi só um exemplo para mostrar isso em prática. Tranquilo? Shortball, eu acho que esses aqui são os principais comandos do git. E como que a gente faz isso para configurar dentro do nosso projeto, da nossa máquina? No Unix, é basicamente a gente só acessar. No Unix, que eu quero dizer, no Linux e no Mac. No Windows, eu não sei se existe esse arquivo, eu não sei dizer exatamente, mas basicamente você pode acessar um arquivo, eu vou abrir aqui no VS Code, dentro da pasta do seu usuário, chamado .gitconfig. Se ele não existe, é só criar esse arquivo aí, beleza? Eu vou acessar esse gitconfig então, aqui tem várias configurações minhas, beleza? E aqui no final estão os alias que eu estou utilizando, que são todos esses que eu mostrei aí no vídeo, tem uns a mais aqui que eu não utilizo muito, mas eu vou deixar todos esses alias aqui disponíveis para você aqui embaixo, num gist, na descrição do vídeo, beleza? Então, isso aí foram os comandos, muita gente vê eu utilizando esses comandos aí nos vídeos e fala, pô Diego, que comando é esse que tu está usando no git que eu executo aqui e não funciona? Então, agora eu liberei todos os comandos do git aí que eu estou utilizando, os aliases, vamos dizer assim, não são comandos diretamente, mas eles me ajudam muito no desenvolvimento depois que tu ganha produtividade com isso aqui, tu lembra de utilizar isso aqui, eles facilitam bastante, beleza? Principalmente esses aqui, on stage, on do, rollback, o incoming, outcoming, o lg, tudo isso me ajuda muito. Então, é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aí embaixo, quem sabe com alguns comandos ou aliases do git que você mesmo utiliza, que eu gostaria de compartilhar com o restante da galera e se você curtiu esses aliases aqui que eu estou utilizando e deixa um comentário falando qual desses aliases tu acha que mais vai salvar a tua vida utilizando o git, beleza? Talvez não salvar a vida diretamente, mas qual vai ser mais útil no desenvolvimento dos teus projetos. Eu vou ficando por aqui e grande abraço, valeu! Tchau!